Na sexta-feira, 14 de junho de 2024, a NASA revelou uma imagem extraordinária de uma nebulosa, coloquialmente chamada de Torre do Diabo, como a imagem de astronomia do dia. Esta impressionante fotografia, tirada pelo renomado astrofotógrafo Martin Pugh, adiciona um novo capítulo à nossa compreensão do cosmos, ilustrando a beleza e complexidade das regiões de formação estelar. A imagem impressionante da nebulosa Torre do Diabo não é apenas uma captura aleatória, mas uma observação astronômica bem planejada e executada. Ela faz parte do catálogo de nebulosas de emissão de Rogers, Campbell e White Oak, RCW, que data de 1960. Especificamente, esta imagem explora a região de emissão conhecida como RCW-85. Para conseguir uma fotografia tão detalhada, foram necessárias incríveis 28 horas de exposição, permitindo que Pugh capturasse as estruturas nuançadas dentro da nebulosa. A Imagem de Astronomia do Dia, APOD, da NASA, é uma iniciativa popular que exibe um aspecto diferente do universo a cada dia, acompanhada por uma breve explicação escrita por um astrônomo profissional. Este recurso diário visa educar e inspirar o público, destacando a vasta e variada beleza do cosmos. De acordo com a descrição da NASA, a nebulosa Torre do Diabo evoca formas dramáticas dentro de um berçário estelar, onde nuvens de gás e poeira são moldadas pelos ventos energéticos e radiação de estrelas recém-nascidas. Esta cativante nebulosa abrange cerca de 100 anos-luz na região RCW-85, oferecendo um vislumbre dos processos dinâmicos que governam a formação estelar. O nome Torre do Diabo evoca imagens de grandeza e mistério, adequado para uma estrutura de tal significância cósmica. As formações elevadas da nebulosa são esculpidas pelas forças poderosas em jogo nas regiões de formação estelar. Essas forças incluem ventos estelares, fluxos de partículas carregadas emitidas por estrelas jovens e intensa radiação ultravioleta que esculpe padrões intricados no gás e poeira circundantes. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima aventura!